Olá, hoje é o dia 7 de janeiro. Bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 16 e verso 25. A caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Estamos meditando então sobre esses caminhos que conduzem à morte e caminhos que conduzem à vida, não é mesmo? Uma pessoa incrível, que nós chamamos de Jesus de Nazaré, disse uma coisa muito importante, um texto extremamente citado, um texto dos evangelhos que é muito citado. Então, João 14 e verso 6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Esse eu sou do caminho, verdade e vida, de João 14 e 6, faz parte de uma série de sete eu sou, eu sou de Jesus no evangelho de João, que começa então em João, capítulo 6, com a multiplicação dos pães, e que termina em João, capítulo 15, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. No final de João 13 e João 14, Jesus vai responder então as indagações de alguns de seus discípulos, de Filipe, de Pedro, e estas respostas de Jesus são extremamente importantes aqui. São momentos decisivos do ministério de Jesus, e então são momentos decisivos para os apóstolos, porque logo depois deste grande discurso de João 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus vai ser preso e é o início da paixão. Então, em francês há uma expressão, colocar os pontos no i, nos is. Então, Jesus está colocando os pontos em cada i, para que não fique nenhuma dúvida para os discípulos de quem ele é e aquilo que ele veio fazer. E ele está dizendo para este discípulo, eu sou o caminho. Porque o discípulo quer saber como vamos fazer para chegar lá onde a gente deve chegar. Interessante que a resposta de Jesus é baseada sobre ele mesmo, sobre sua própria pessoa. Eu sou o caminho. Hebreus, capítulo 12, verso 2, nos diz, Quando corremos, então, nós olhamos para Jesus, para Jesus somente. O nosso grande problema é que a gente vai querer olhar para outras pessoas, para outras coisas, para movimentos, e vamos guiar a nossa vida em relação a essas coisas, a esses movimentos. Precisamos olhar para Jesus. Por que olhar para Jesus? Porque ele é aquele que nos dá, que suscita a fé em nós. E é também aquele que a leva a uma maturidade, não é mesmo? Precisamos olhar para Jesus. Cada vez que você olha para a esquerda ou para a direita, você tropeça, você cai, você perde tempo. Um corredor, na época do Paulo e de Jesus, no mundo grego-romano, olhava para um poste, para uma coisa que... Um alvo que ficava na frente, no final da corrida, olhava somente para a frente. Hoje em dia você vê isso também. Nos 100 metros, quando as pessoas estão correndo, os atletas profissionais estão correndo, olham para a frente e correm, porque eles têm pouco tempo para correr. Não podemos olhar para o lado, nem para um, nem para o outro, nem para o chão. Olhamos para Cristo. É assim que corremos? Atos capítulo 24, 14 nos diz... Isso te põe, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados, como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Eu estou seguindo o caminho, nos diz Paulo aqui no seu testemunho, na sua defesa. Eu estou seguindo o caminho. Nós seguimos o caminho. O caminho é Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho. Há caminhos que parecem serem bons. Você vai enfrentar na sua vida desafios imensos, onde o seu olhar vai ser dirigido a determinadas pessoas. Há uma religião. São caminhos que parecem interessantes, são bonitos, não é? As pessoas vêm com um discurso maravilhoso, mas o final é a morte. E Jesus está dizendo, eu mesmo sou o caminho. Paulo está dizendo, eu também estava correndo, seguindo o caminho. Eu estou seguindo o caminho. É por isso que ele está sendo, aliás, perseguido. É por isso que ele vai à prisão. Meu último texto, Paulo também testemunhando em 2 Coríntios 4, 6, ele diz, Pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo revela Deus ao nosso coração. A gente consegue ver, conseguimos andar. Não desvie o seu olhar de Jesus, porque Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai, está dizendo Jesus, a não ser por mim. Que Deus te abençoe.